Bom dia rapaziada, são as 18h50 da manhã aqui em São Roque do Canaã e olha, chuva pra caramba Olha lá, a pista tá ali no fundo, mas até que não alaga tanto, parece que tem uma pista de curva lá atrás, vamos ver Esse é o responsável aqui, olha lá o cara, manda um salve aí Feijão Estava no curso Governador Valadares, infelizmente chuva pra caramba, mas vai debaixo de água mesmo Olha lá gurizinho, só foi elogiar Vamos guri, bora Agora começou a mexer bem a terra, tá ficando difícil rapaziada Vem, vim, 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 v Não está chovendo bastante Infelizmente é o que é Muita chuva Previsão para hoje o dia inteiro Amanhã também Então vamos acelerar No intervalo né galera, tirar o barro Aí sim né rapaziada 100% mais ou menos Quantos dias faz que ele não toma banho? Hoje é sábado Quatro dias Quatro dias Catilão de perruz está mesmo Feijão, por que não toma banho aqui? Daniel, Daniel, dá um salve aí O cara não toma banho O que acontece Daniel? Eu já sábado Eles foram para a arena Eles ficaram uns 5 dias para lá Sem tomar banho Pequeno Ô meu curi, o que está acontecendo com você? Estou pesado né curi Tadinha, a matinha é pesada para ele Andou super bem Então começamos agora um traçadinho de curva Começar um pouquinho mais a parte técnica Aqui está um pouco dentro de lama Olha lá o pessoal Vamos Vamos E esse capacete aberto Olha o barrão Uhuuu A pista está judiando Niso Está detonando a relação da moto Está cheio de freio Já que a região não tem tanta loja Então está um pouquinho mais difícil para eles conseguirem Mas estamos indo O pessoal está com um pouquinho mais dificuldade pela lama Mas dentro do possível Estão indo muito bem Força mais Na lama Tem que estar mais concentrado para fazer a técnica que eu estou pedindo Porque a moto está escorregando o tempo todo né Então tem que lidar com a pista e a técnica Mas vamos lá Olha a galera trocando as pastilhas depois do almoço E olha só o que a gente se depara aqui ó Mostra aí a calça Então você arranjou essa calça cara Papai você é patrocínio da mulher É né Tigrão mas hein bicho Só um pouquinho né Uma hora andando de moto aí ó bicho Sobrou nada hein Está igual a careca do meu pai bicho Tem nada aqui ó Olha agora então Agora vai né Mais uma meia hora para aguentar né Olha que legal rapaziada essa pintura Como é que o nome da pintura? Você falou hidrográfica? Hidrográfica Bem bacana Não tinha visto ainda O nome do tijão achou o lugar é top agora Olha o tijão Agora vai Agora vai Olha lá Olha lá Vai gostar Vai gostar Olha que choveu galera Ele está ficando pileta Agora sim galera Deu até vontade de andar Vou lá pôr a roupa Que agora o pau vai pegar Olha só até parou de chover Deu uma trégua agora Vamos ver como é que vai ficar Agora vocês animaram né seu safado Agora sim olha aí ó Terreninho virgem Vamos acelerar meu guri Vamos acelerar meu guri Boa nave abriu o bico Hoje não dá certo não Hoje não deu Mas vai dar para arrumar para amanhã ou não? Vamos tentar Tá bom E aí animaram de andar? Olha só quem está aqui rapaz hein Meu gurizinho Sid Como é que está? Tudo bem? Então frenagem e aceleração A mesma coisa E aí animaram de andar E aí animaram de andar E aí animaram de andar À toda a viação A gente sabe que vai jogar E aí animaram de andar Bate por todas as coisas Que eu nunca tergico Outra vez Tchau. 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 Está precisando que o primeiro dia, ainda falta a última bateria, mas Deus foi bom com a gente, então parou de chover. A pista está perfeita. Dá uma olhada. Quem diria, depois de tanta chuva. O Pijão pegou o trator e deu um talento, umas canaletas, pista e tal. Então é isso aí, não tem jeito, gente. Tem que andar, é técnica, é repetição Então vamos pro final Vamos embora Parece que tá perfeito Mas tá liso Olha aqui a quiaba que tá galera Bem lisa essa parte Mas pela chuva que caiu, tá filé Olha as canaletinhas Os senadores tão fazendo as curvas bem O dia rapaziada Seis horas da manhã Quase sete E olha a pista debaixo de água E agora Agora complicou Cadê a pista do canavial A gente tá dando as canas Olha lá Não tem roda não é comigo não Muita chuva Vamos ver o que a gente vai inventar agora Esse aqui é o cara aí lixo O sol não rolou hoje O pessoal abortou aqui Muita chuva Deram uma bondeada Nicolas ou não? O que você me disse? Frouxo Frouxo Não brincadeiras a parte Alagoa a pista inteira Mas tinha um terreninho do lado Que a gente andou ontem Mas de gente dava pra andar Dava pra andar né Não sei cara Não choveu tanto a noite Mas a pista amanheceu alagada Deve ter chovido bastante Na camiseta do Rio Mas enfim Janeiro tamo de voce E me adabora Minha manota Aô Lasqueira E olha o pezinho aqui É rapaz Fechou? Que? Sucesso? Eu? É? Estourado Na 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 na